Música Muito bem, vai começar, vai começar no Canindé, saída da Lusa, autoriza o árbitro, começa a portuguesa e bota fogo de Ribeirão Preto Vai de novo tentando na bola longa pro alemão, Cezinha corte parcial, sobra do outro lado com Samuel Santos Vem cruzamento, Sérgio está livre aqui, de cabeça, o Douglas tocou, ela pegou na trave, o alemão tentou de bicicleta Pegou de volta, caiu, brigou, tira a defesa, afasta o Vinícius E roubou a bola sem falta, agora o Daniel Borges, a bola é pra ele do fundo, vem Daniel, cruzamento pro alemão Gol! Do Botafogo! Alemão! Momento era de pressão, o Botafogo tinha acabado de acertar o travessão e no cruzamento a defesa da portuguesa falhou O Marcelo vem desesperado pra tentar cortar do carrinho, aí não tem jeito, o alemão só escorou E olha o lançamento pro alemão, condição legal, vem pelo meio, entrou na área, pintou Do Botafogo! O alemão de novo, e a defesa da portuguesa cochila de novo, a condição do alemão era legal, ele parte pelo meio, entra na área, toca na saída do Douglas Vamos ver, Leonardo, no meio do gol, deu defesa, voltou, Renato Kaiser, mata pro meio, ela explode do Rodrigo Tissem Galera da Lusa tá de pé, cobrança fechada, raspada, pintou o gol vazio pra fora Vai começar o segundo tempo, no Canindé, 2x0 o Botafogo, dois gols do alemão No primeiro tempo, autoriza o árbitro, saída do Botafogo, vamos pro segundo tempo E vem de novo o Botafogo, Sábio El Santos, defesa, rebote, gol! Gol! O Botafogo! É passeio do Canindé! O Samuel Santos solta a bomba, o Douglas Dal, o Grepote, ela vem do pé do Diogo Campos E olha aqui embaixo Livre, condição legalíssima A portuguesa tá toda aberta Daniel Borges, cruzamento Passou bem, Samuel GOOOOOOOL Do Botafogo Samuel Santos Recuperação do Pituca No erro do Rodrigo O Rodrigo vem pra recuperar O árbitro dá vantagem Olha o chute Colasso GOOOOOOOL 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 Do Botafogo Diogo Campos Do meio da rua E vendo o Douglas Adiantado Observou, deu aquela olhadinha Arriscou, mandou um tubo O Douglas tava à frente Foi encoberto E 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 foi encoberto Obrigado.